A China, sem limites, quando se trata de obras públicas, o país quebrou o seu próprio recorde ao terminar a construção da ponte mais alta do mundo sobre o desfiladeiro do rio Nizu, no sul do país. A instalação, suspensa a 565 metros de altura, supera assim a ponte do rio Sido, inaugurada em 2009. A nova construção recordista, cujas obras se iniciaram há três anos, deverá abrir ao público até o final de 2016 para ligar as províncias de Yunnan e Gizu. Pequim tinha já conseguido bater outro recorde há menos de um mês, ao abrir ao público a ponte do vidro mais alta e mais comprida do mundo, com 430 metros de comprimento a 300 metros de altura.